E aí minha galera boa do Brasil, boa tarde a cada um de vocês que estão chegando agora no vídeo Galera, estamos aqui na Arena PixBet, como vocês sabem, sabadão, tardezinho Nesse clima de vaqueada, nesse clima de grande show que vai acontecer hoje Estou por aqui para mostrar para vocês como é que está a casa de show A estrutura que está montada aqui para cada um de vocês que vem prestigiar Que vem se divertir nessa noite de sabadão Galera, muito grande o evento, grande, grande mesmo Agora são 17 horas e 20 minutos da tarde, está acontecendo motocross, corrida de jegue Não fui lá que o tempo está meio curto, mas estou por aqui para entrar na casa de show Para mostrar para vocês como é que está a casa de show aqui Para vocês que vêm aqui se divertir nessa noite de hoje, tá galera? Primeiro show, lembrando para vocês que a partir das 20 horas os portões já serão abertos A partir das 20 horas já serão abertos os portões Para quem vem para a festa já pode a partir das 20 horas já pegar a fila e entrar A área VIP, né? Aqui é longe e ali plêmio Então vamos entrar aqui na área plêmio para me mostrar para vocês Primeiro show aí acontece com Mara e Rayan, tá? Primeiro show aí aberto com Mara e Rayan, né? Segundo show é Leonardo, terceiro show é o Erdo Safadão E o quarto show encerrando aí para amanhecer o dia é o Rei Vaqueiro Então você, não para você não perder nada, assiste o vídeo aí Para você acompanhar como é que está aqui dentro da estrutura que foi montada, né? A casa de show Entrando aqui à direita a gente já tem o posto médico, né? O local de apoio, o posto médico Em seguida tem os banheiros masculino e feminino Tudo com informações Aqui tem um camarote à minha direita Laude à minha direita aqui Galera, é muito grande o espaço aqui, tá? Isso aqui na parte de baixo são bares Camarote em cima, bares na parte de baixo Mostra para vocês aqui em detalhe Muito grande aqui o espaço, viu gente? Espaço aqui para 20 mil pessoas Esfogado Aqui atrás são bares Para quem vai entrar na área do prêmio tem esse bares aqui Pessoal colocando gelo nas bebidas Muita gente aqui empenhada nos últimos detalhes, né? Lembrando que os portões abrem a partir das 20 horas E o primeiro show é Mário Rayano O segundo show é Leonardo O terceiro show é o Erdo E o quarto show encerrando é a vez do Rei Vaqueiro Amanhecendo o dia aí, se Deus quiser, né? Muita gente aqui Para você que vem se divertir aí Se vier beber, não venha de carro próprio, né galera? Venha de Uber, venha de ônibus Venha de qualquer jeito Menos de carro próprio se você for beber, né? Se for beber, não dirija Tenha boa sua vida Divirta-se com cuidado, galera Estacionamento aqui é muito grande Para você que vem de carro baixo aí, de carro próprio Tem estacionamento aqui muito grande, tá? Para que você possa estacionar seu veículo com segurança Após esse vídeo aqui Vou estar fazendo um vídeo aqui para você Para mostrar para vocês Quantas senhas ainda faltam para correr Que hora começa a disputa Para que você que venha para o show Possa se divertir E não perder sua senha na disputa final, né? É galera Muito grande mesmo Galera colocando gelo ali nas freezes Olha a frente desse palco Imenso, imenso, né? A gente já tira pelo tamanho do pessoal Que está em cima lá Essa área que eu estou aqui É a área premium, tá? Do outro lado da minha esquerda É a VIP Do lado direito É a outra área Que é a área dos camarotes A área premium É a área maior do show Que dá acesso à frente do palco Olha o tamanho desse palco, galera Estrutura imensa Foi montada aqui Para vocês prestigiar aí É a última etapa, né? Aliás, a entrega de prêmios Que houve aqui Na Arena Pixbet E a etapa já valendo aí Para a temporada 2025 Os vaqueiros que se classificaram Aqui nessa vaquerada Da Arena Pixbet Já é valendo pronto Para a temporada 2025 Aqui fica a praça de alimentação Os foldtruc Está tudo aqui Os foldtruc Estão aqui Praça de alimentação Ali tem a área de emergência de saída E é isso aí, galera Muito obrigado a cada um de vocês A vocês que acompanham nossos vídeos A vocês que compartilham Deixa o like aí nos vídeos Para a gente Que eu estou por aqui Tentando trazer um pouco para vocês De como está a área do show aqui Que vai acontecer hoje A partir das 8 horas As 20 horas Os portões já serão abertos Para você poder já Se acomodar No seu local Que você vai se divertir Então junta a galera Vem embora Vem para cá Prestigiar e se divertir Numa grande noite de show Que vai ser aqui Na Arena Pixbet Começando aí Com Mari Rayane Segundo Leonardo Terceiro aí E fechando aí O show Com o Rei Vaqueiro Até amanhecer o dia Então vai ser Uma lampada De show aqui Muito obrigado A cada um de vocês Compartilha com os amigos E a gente vai encerrando o vídeo Por aqui Com essas imagens aí Dessa mega estrutura Montada para receber Cada um de vocês Que vem se divertir Prestigiar a grande vaquejada E a grande show O grande show Da Arena Pixbet Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Se Deus aqui nos permitir Tchau Tchau Tchau